Caletes do Fike, só pedrada Só de pensar em um dia te perder Fiz essa canção pra você não esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Bem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça, olha o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida pode resistir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu trago a estrela por um beijo seu Eu trago aquela lua pelo seu olhar Eu quero te viver no paraíso Minha verdade é você, minha lá Na vida pode resistir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu trago a estrela por um beijo seu Eu trago aquela lua pelo seu olhar Eu vejo de viver no paraíso Minha verdade é você, minha lá Oh, 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 oh regulatory time É isso aí? Fiz essa canção pra você não esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Bem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça, olha o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida pode reduzir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que pede a minha vida a convencer Eu trago uma estrela por um beijo seu Eu trago aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver um paraíso Minha verdade é você, minha lá Na vida pode reduzir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que pede a minha vida acontecer Eu trago uma estrela por um beijo seu Eu trago aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver um paraíso Minha verdade é você, minha lá Oh, 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 oh Que que eu irrito? Eu sigo agora E...